Fala pessoal, tudo bem com vocês e mais um vídeo aqui Nesse vídeo vocês podem marcar a data e a ordem das suas fotos Aqui no seu Redmi Note 8 Para vocês estarem fazendo esse processo é muito simples Primeiramente você clica aqui na sua câmera Clicando na sua câmera você clica aqui nesses três tracinhos E vem até configurações Clicando em configurações você clica em marca d'água E vai ativar a marca d'água com data e hora nas fotos Certo? Essa função vai estar desativada, você vai ativar ela E agora quando você for tirar uma foto Vamos tirar uma foto aqui, certo? Você vai ver que na foto que você tirou Ali embaixo vai estar tanto a data 19 de 4 de 2024 E a hora 11h38, tá bom? Então dessa forma você pode fazer esse processo Eu vou deixando esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para o canal Para a gente sempre continuar fazendo vídeos assim para vocês Até o próximo vídeo que tiver aqui do nosso Redmi Note 8 Valeu e tchau pessoal